Gente fui em uma festa de 15 anos com o tema Aladdin, olha que festa linda. Agora vem a mãe da debutante me chamando pra ir na plataforma 360. Começando os trabalhos RS Brindar a Vida, foto com a debutante linda, minha filha com a cor do esmalte com o tema da festa, paradinha para foto na cabine espelhada, e minhas filhas na plataforma. Lindas Na balada Começar a balada Mais detalhes da festa maravilhosa Manu a aniversariante Tchau até uma próxima festa Tchau 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 Tchau